Tá no abraço, no aperto das mãos, fazendo a forma de um coração, tá na força, união, no abraço de um irmão, no trabalho, na alegria, tá no nosso dia a dia, é a nossa direção, o caminho tá na mão. 55, 55, 55 sim, sim, 55 sim, sim, 55 sim, um na mão, cinco na outra, 55 é PSD. Sim, sim, cinquenta e cinco Sim, sim, cinquenta e cinco Sim, sim, cinquenta e cinco Cinco na mão, cinco na outra Cinquenta e cinco é PSD Sim, sim, cinquenta e cinco Sim, sim, cinquenta e cinco Cinco na mão, cinco na outra Cinquenta e cinco é PSD